O IPVA, quem tem final na placa já final 9, dia 31 agora, é o prazo para as pessoas virem parcelar o seu IPVA, quem tem a placa final 9, que é agora final de maio agora. Aí se passar do dia 31, geralmente a pessoa já vai estar pagando juros, multa e correção. Então as pessoas que tem a placa final 9, o último prazo agora é dia 31 de maio agora, para parcelamentos. Além da multa dos juros, tem alguma outra consequência? Olha, tem, né, porque se a pessoa às vezes deixar atrasar, com 90 dias vai para a PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, lá e pode ir até em protesto e ir para cartório, depois de 90 dias que tiver em atraso o IPVA do seu veículo. Lembrando que final 9, agora, final 8 e final 9, vence agora dia 31 de maio. Então as pessoas que ainda não vieram aqui no Detran, pode vir aqui, a gente parcela até em 3 vezes. Se passar dia 31, acaba perdendo o parcelamento e ainda vai ter transtorno, vai ter que pagar juros, correção e multa. Em uma blitz, em uma abordagem, o veículo pode ser apreendido com atraso? Pode, pode se no caso ele não tiver com um porte obrigatório. Aí a polícia pode estar recolhendo ele, né, até a pessoa regularizar o veículo. Então, para não ter esse transtorno aí, a pessoa procura o Detran aqui, faça seu parcelamento. Agora, no próximo mês, de junho agora, é o último mês para as pessoas que estão procurando o Detran do ano. Se chegar as pessoas que têm a placa final 0, em junho agora, é o último prazo do ano para a pessoa vir estar procurando o Detran para vir pagar. Se chegar até dia 10, tem 5% de desconto. Dia 21, tem 3% de desconto. E até o dia 30, parcela até em 3 vezes. E após esse prazo, não tem mais parcelamento? Não, depois que tiver vencido, aí já não tem mais parcelamento. E as pessoas vão pagar com juros, correção e multa. Ela pode vir aqui, a gente tira a guia de pagamento. Ela tem 3 bancos aqui que recebe. Que é o Banco do Brasil, o Sicredi. Eles, aproximadamente, 1 hora já deu baixa. E o Banco do Bradesco demora um pouco mais, demora até 2 dias. Aí tem a Caixa Econômica e a Lotérica, não recebe essas guias de pagamentos. Bom, só lembrando que o final do IPVA, que vence agora final 8, quem tem placa final 8, vence agora dia 31 de maio. Mas só que o licenciamento vai vencer em agosto. Só que se a pessoa deixar para pagar o IPVA em agosto, vai estar pagando com multa, juro e correção também. E final 9 é a mesma coisa. O licenciamento vai vencer em setembro, mas só que o IPVA vence agora dia 31 de maio. Então, as pessoas, às vezes, deixam para pagar tudo junto. A hora que vai pagar, o IPVA já está pagando com multa e correção e juro. E para os motoristas virem mais preparados aqui para o DETRAN, qual a documentação necessária? Para vir retirar o documento aqui, trazendo apenas um documento com foto de identificação, para estar retirando o documento aqui, tipo licenciamento, depois que paga. Lembrando também, Gabriel, que o placa final 6, 7, 5 e 4, esses já estão vencidos o IPVA. Estão cobrando juro, correção e multas. A final da placa é 5, 6, 4, 5, 6, 7. Já está vencido esses IPVA. IPVA, mas o documento ainda não. Está ok? Ok?